Estamos de volta com Negócios e Carreira, hoje eu estou aqui com o Roque, o Roque é um especialista da área de negócio, ele está falando sobre venda consultiva, o modelo, a forma de vender mudou, não é aquela venda que você empurra as coisas, você identifica a necessidade do cliente e nós estamos compartilhando isso. Roque, mais uma curiosidade aqui, não vou deixar passar, Roque, por que esse nome? Você é da geração do Roque Balboa, me fala aí, por que você chama Roque? Você era roqueiro, qual é essa ideia aí? Douglas, é assim, essa pergunta é muito interessante, eu respondi ela algumas vezes, mas ela é bacana porque ela começa de um romance, então estavam lá, meu pai e minha mãe apaixonados, na época eles estavam não em Curitiba, mas sim na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e foram ao cinema como muitos casais apaixonados fazem naquela época, isso foi em 76, eu nasci em 77. E meus pais assistiram o filme do Roque Lutador, eles já tinham o nome definido para mim antes do filme, mas quando eles assistiram o filme, eles gostaram tanto que eles ficaram dentro do cinema e assistiram novamente a segunda sessão do filme, e saíram dali certos que se o filho nascesse um homem, o nome seria Roque, então meu nome é Roque com R-O-C-K-Y igual ao Roque Balboa. Ok, legal, e depois que você cresceu, assistiu os filmes do Roque, qual que é a tua característica comportamental, que você se identifica muito com o Roque Balboa, tem alguma? É engraçado, me identifico bastante, inclusive eu pratiquei arte marcial desde criança também, e pude trazer isso para o mundo dos negócios, mas acho que a característica é persistência, você persistir atrás de um objetivo, você ser simpático e humilde com as pessoas, por mais que você cresça profissionalmente, alcance vários resultados, que você mantenha aquela postura simples de ser, mas quando você está buscando um resultado profissional, você seja persistente, então acho que é a persistência na área profissional e a simpatia e humildade perante as pessoas, seja de qual classe essa pessoa for. E uma coisa, eu gosto muito, também assisti muito Roque Balboa, eu lembro que sábado à tarde, ia uma amiga da minha mãe vender quadros e eu assistia o Roque Balboa, né? E eu gostava também muito do Falco, na verdade eu gostava de muitos filmes do Sylvester Stallone, né? Porque ele fala muito de garra, essa superação, e ele sempre fez um contraponto em relação à tecnologia, né? Você lembra no Roque Balboa, que ele tinha lá um momento que ele treinava no gelo, era um esforço humano muito forte, né? E outros usavam a tecnologia e tudo mais. E uma frase interessante que o Roque fala em alguns filmes é aquela assim, não importa o quanto que você, a questão não é o quanto você bate, mas é o quanto que você suporta apanhar, na verdade. Então, a área comercial, a área de negócios, até o próprio empresário, né? Ainda mais sendo o brasileiro, né? Num país que está numa transformação, como suportar tudo isso? Para ser empresário, quando você muda o lado da mesa, não é? Não é verdade? Quando você faz essa mudança do lado de mesa, para que você era empregado, passa a ser empregador, você começa a ver que você precisa ter um condicionamento mental, espiritual, ter uma motivação muito forte para enfrentar tudo isso daí, não é verdade? Agora, falando da sua empresa, Roque. Qual é a tua empresa? O que ela faz? Como que você pode contribuir? Pode deixar os seus contatos? Quais são os principais serviços para que os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos acompanhando aí no YouTube e na TV também possam conhecer a tua empresa um pouco mais? Perfeito, Douglas. O nome da minha empresa é New Gates. A New Gates é uma empresa que ela é especialista em vendas, em termos de ação de serviços e vendas para grandes corporações. Então, nós trabalhamos também com as pequenas, mas o nosso foco é mais para empresas com maior porte. Nós trabalhamos com serviços voltados para as áreas fundamentais das empresas, que é a área de RH, a área financeira, a área comercial e de marketing e também o serviço para a área de transportes. O site da minha empresa é www.newgates.com.br E o meu contato, para quem quiser falar comigo pessoalmente, eu respondo por WhatsApp, se me ligar eu posso atender também, é o 44-99131-9669. Ok? E se alguém quiser entrar na minha página do LinkedIn também, é Roque com R-O-C-K-Y, né Douglas? K-O-C-A-R-L-L-Silva. Eu estou sempre à disposição quando a gente puder conversar. Ok. Roque, uma dica então. Como que é para se tornar um consultor, um negociador, um vendedor para gerar vendas consultivas? Quais são os passos para que desenvolva essas competências e habilidades? Você consegue pontuar isso para a gente? Perfeito, Douglas. Eu acho que o primeiro passo é você conseguir contratar um profissional na área de coaching, na área de carreiras, para você analisar, entender quais são as suas competências e quais competências faltam para você, para que você venha a desenvolver através de formação. Mas eu posso dizer que competência é resiliência, é a capacidade de negociação, é o raciocínio rápido, é a capacidade de entender a outra pessoa que está à sua frente, são algumas das competências necessárias. E no mais, a partir do momento que você entenda quais são as técnicas, e é muito recomendável que contrate alguém para te ajudar quanto a isso, que você venha a desenvolvê-las. E você desenvolve através de treinamento e qualificação. É treinamento e qualificação aliado com a prática do dia a dia. E a prática do dia a dia não tem o que fazer. Tem que pegar a pasta, ir para a campo e conversar com o cliente, e vai escutar muito o não, sempre buscando o sim. E como a gente diz em vendas, o não a gente já tem. Então, você escuta o não e vai atrás do sim. Exatamente. No último quadro que eu falei sobre vendas, eu falei a fórmula para vendas, né? A fórmula de vendas é V mais V igual a V. Ou seja, visita mais visita igual a venda. Se não visitar, ficar em casa esperando, só as vendas não acontecem. Roque, aproveitando que você falou sobre a questão de competência e tudo mais, você que deseja conhecer um pouco mais e saber as suas competências, acessa o site www.myskills.com.br. Você tem ali um teste chamado teste de empregabilidade. Faça uma autoavaliação para você ver o teu nível de competência, o quanto você está pronto para se manter no mundo dos negócios, para conseguir permanecer trabalhando. E se você é empresário, você é executivo, você quiser saber como que estão as suas competências de venda, está no meu WhatsApp aí, 98803-9003. Mande um WhatsApp para mim que eu mando para você um teste específico de competências da área de vendas, que aí você vai conseguir identificar essa atualidade, ok? Roque, chegamos aí ao final do nosso quadro. Quer mandar um abraço para alguém, as pessoas, seus amigos, seus familiares? Fique à vontade de dar o teu recado final aí. Eu queria mandar um abraço para os meus familiares, para os meus pais. Sempre me apoiaram desde cedo, né? Quem quer adentrar essa profissão da área comercial, o início sempre é muito duro, né? E poucas pessoas acreditam no seu potencial. E depois que você alcança um resultado, todos acreditam, pelo menos a maioria. E queria mandar um grande beijo aí para a Rafaela, que está me assistindo, que é minha esposa, Rafaela Nobre. Beijo ao morto, com saudades. Ok. Chegamos ao final de mais um quadro do Negócios de Carreira. Se inscreva no nosso canal, dê um like aí, compartilhe isso daí, porque o assunto aqui é assunto de alto conteúdo, é assunto impactante aqui. Aqui é Rock Balboa, não é verdade? Rock, obrigado pela participação. Valeu. Tchau. Legenda Adriana Zanotto